Eu não vou garantir dois minutos não, porque a revolta é muito grande, né? Muitas revoltas. E assim, vou começar logo com a revolta porque a gente, né, alguns meses aqui atrás, acho que um mês mais ou menos, a gente teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. E cadê o poder público? Prefeitura, Rubel, Copada, Semig, cadê eles? Ninguém veio. A gente faz outra audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Cadê os deputados? Cadê o poder público? Aí, outra coisa também, outra revolta. Quando foram, aquela eliminar dizendo para o Cunha, né, que registrar lá que ele ia ser cassado, cassado, foram três dias tentando achar o Eduardo Cunha para fazer, para entregar uma intimação para ele. Por que que eles não foram lá na casa do Eduardo Cunha? Por que que eles não foram lá na casa do Eduardo Cunha e jogaram bomba lá na casa do Eduardo Cunha para ele sair, para poder receber a intimação pública? Ou então não foi na prefeitura, jogar bomba lá na prefeitura para eles virem aqui nos receber e ouvir nossas reclamações. Então, é isso, isso é uma das revoltas. E aí, Rogério, quando você pergunta também, ah, aquela pessoa, aí eu te pergunto, qual pessoa que foi para o hospital? Aquela que quebrou a perna? Ou aquela criança que foi, lá da Iliana Silva, que o pessoal jogou, que o policial jogou bomba em cima da casa dele, que ele passou mal? Ou aquele senhor, que mesmo eu, passando mal debaixo das bombas, tive que socorrer para ele não morrer asfixiado com o gás lacrimogêneo? Ou a pessoa que passou mal e foi levada, alguns companheiros teve que levar no braço para procurar um companheiro que tinha um carro para levar para o hospital porque a polícia militar não deu assistência? Então, assim, ficam muitas perguntas no ar, né? Que você faz uma pergunta, Rogério, e fica uma coisa assim, sem resposta porque a gente quer saber realmente, se você perguntasse assim, o nome, falasse o nome da pessoa e aí ficaria muito mais fácil a gente responder para você porque foi tantas pessoas que foi para o hospital, tantas crianças que foi, que teve a sua mesmo na Iliana Silva, teve gás lacrimogêneo nas crianças que a gente fica até sem resposta para vocês. E aí também outra revolta é que esse vídeo que você passou aí, nós viveu, nós não queremos ver isso mais Nós viveu isso aí, isso aí deveria ser mostrado por Pimentel, por Lacerda e para muitos outros, para os deputados que estão, que tem que ver isso aí, ver o que é que nós sofreu na pele Infelizmente nós não queremos esquecer isso aí, porque as crianças que estão aqui, elas viveu isso aí Isso aí, tem crianças lá na Iliana Silva, que hoje faz tratamento com psicólogo Hoje no hospital Mangueiras não tem psicólogo para as crianças Na rede pública não tem psicólogo para as crianças Para elas, elas que viveu essa violação, os médicos acompanham essas crianças Então o que a gente está querendo, Rogério, é querer, assim, muitas vezes é querer esquecer esse dia Porque isso aí é uma violação dos nossos direitos e nós queremos continuar a luta e vamos para a frente O próximo é o Onofre, Onofre Depois do Onofre, o Matheus Então, pois não, Onofre, dois minutos Bom dia, pessoal São povo de luta, não são, pessoal? Ih, está fraco São povo de luta, não é, pessoal? É isso aí, pessoal Eu estou dignado Porque eu tenho a minha casa, pessoal Mas eu sou um povo de luta E estou junto Enquanto existir um sem casa Eu também estou sem casa, pessoal Porque eu estou dignado Hoje tinha que ter o militar aqui hoje Tinha que ter o comandante aqui hoje Tinha que estar Comandante tinha que estar nessa mesa Porque hoje eu vou enxergar o dedo na cara deles Porque eu não tenho medo de polícia, não Porque ontem Ontem eu não tive medo de polícia Porque fez eu parar ontem Encostar para ir com a viatura Para ele Me fazer as várias perguntas E eu não tenho medo de polícia, pessoal Agora eu estou dignado Porque hoje não tem Nenhum militar aqui Não tem nem Não tem um comandante Que ele primeiro chega o dedo na cara dele E fala uma coisa Que está todo errado Fazer o que ele fez ontem No domingo, né? E lembrando, pessoal Quem ocupou É pessoal Que não tem casa Não tem para onde ir Inclusive, pessoal Tem família aqui Que está aqui hoje Que chegou lá Falando que não tinha para onde ir Que já era E achava que lá já era a casa Dele, Ronaldo Já achava Aqui é a minha casa É meu sonho De ter minha casa própria Eu fico revoltado Porque Eu sou um militante do movimento Estou junto Para dar o que vier Mas eu não tenho muito nada Para falar, pessoal Porque Enquanto existir um sem moradia Eu estou junto E lembrando, pessoal Toda a culpação que tem em Belo Horizonte Nada Se pensar Que eu vou apoiar Só minha ocupação Que eu moro nela Mas eu vou ocupar É todas É os idosos Estão junto Para dar o que vier Se o pau torar Vai torar também junto Porque mexer com o povo Mexer com tudo Mexer com um Mexer com tudo Pisa ligeiro Pisa ligeiro Quem não pode Carfomiga Não assanha o formigueiro Pisa ligeiro Pisa ligeiro Quem não pode Carfomiga Não assanha o formigueiro Não assanha o formigueiro É isso aí, pessoal Tamo junto Obrigado, Alô É isso aí, seu nome Agora é o Matheus Primeiramente Fora Temer Fora Temer É, só esclarecendo aqui O senhor deputado Que aquela área em questão Eu conheço ela Há mais de 30 anos Certo? Nunca teve um benefício Da prefeitura Para aquela região Em segundo lugar Qual é a precisão De construir um parque ecológico Existe a um a menos de um quilômetro Certo? Então essa é a alegação A alegação é verídica Em segundo lugar Ali não tinha nenhum marginal Certo? Igual o senhor viu As câmeras viram Crianças Senhoras Mulheres Com crianças no colo Grávidas Pessoas de idade Ninguém estava ali Porque quer não Todo mundo estava ali Porque precisa Certo? Não tem ali Nenhum fofarrão Que fica comendo dinheiro público Sentado com a bunda Numa cadeira Certo? Fazendo gracinha não Tá entendendo? Ali tinha muita gente Certo? Que veio de rua E hoje volta pra rua Porque não tem casa Não tem um lugar Pra poder colocar sua cabeça Certo? Em segundo lugar Cadê os policiais Que estavam lá Pra pôr a cara aqui Pra falar Ó gente Eu agi porque foi mandado Por fulano Certo? No vídeo dá claro O capitão falando lá De quem ele recebia a ordem Na hora que o companheiro Tales Foi Apresentou pra ele o telefone Pra poder falar com a promotora Certo? Temos que correr atrás Tá? É só isso gente Muito obrigado Obrigado Matheus Agora é Mariana Matheus Ninguém tem dúvida Não o que aconteceu Mariana Peraí só um pouquinho Ninguém tem dúvida Não o que aconteceu lá Foi uma covardia mesmo Todo mundo viu E com as cenas ali Não é Adriano? Adriano também Chegou lá depois Pôde verificar Adriano Ventura Que tá aqui com a gente Foi uma covardia O que fizeram A gente não tem dúvida disso não Agora é Mari Da UJR União da Juventude Pois não Mari Oi Tá dando pra ouvir né Bom Como ele disse Meu nome é Mariana Sou da União da Juventude e Rebelião Também sou presidente da Ames BH Que é uma entidade de estudantes secundaristas Daqui de Belo Horizonte E E a gente sempre tá junto nas lutas né A gente tava junto na Eliana Silva Na Paulo Freire Na Temer Jamais E Assim Na verdade Eu acho muito estranho falar Ah Ah mas o Pimentel Falou não sei o que Gente desde que o Pimentel assumiu Ele é um cara de pau Esse governador Ele prendeu estudante Dentro do Instituto de Educação Que é a maior escola Logo ali ó No centro da cidade Maior escola do estado A gente cobrando reforma da escola Que inclusive o governo Desde que assumiu o governo do estado Tá falando que vai reformar E não reforma nunca Aí a gente foi lá cobrar Me arrastaram pelo chão Prenderam o João também Que tá aqui também Prenderam cinco estudantes Dentro da escola Bateram em menina E o policial inclusive Continua aí de boas Por BH Fazendo patrulha escolar Perto da escola Onde ele agrediu Três meninas Então não resolveu o problema Fizemos audiência pública Parabéns Fizemos denúncia Parabéns Não resolveu Então esse Pimentel aí É um cara de pau Entendeu Ele mandou mesmo Porque ele manda Polícia bater em estudante E manda polícia Bater em trabalhador Porque aí quando ele chega No encontro de juventude lá Que teve no Mineirinho Pra falar que os estudantes Que os jovens de Minas Gerais Tinham que se orgulhar Porque a polícia de Minas Gerais Não bate em estudante Ele tava mentindo Ele é um cara de pau Porque bate sim Ele manda a polícia Bater nas pessoas Nós temos que Ser contra esse governador Ele é um cara de pau E aí Assim Tem pouco tempo Então só pra concluir É importante a gente Denunciar esse golpe Que tá acontecendo Agora sinceramente Eu não tô nem aí Assim Com todo desfeito gente Eu não tô nem aí Se tá tendo problema Com o Lula Tananã O problema com o Lula É agora Agora Os golpes que tão sendo Deferidos Pra cima da classe Trabalhadora Tem muito mais tempo E essa desocupação Foi um golpe Em cima da classe Trabalhadora Eu tô mais preocupada Com esse golpe Do que com o que Que tão passando lá Sabe O povo tá sofrendo Há muito tempo O povo tá tomando Tá tomando Há muito mais tempo Então acho que Que é o principal Assim O que a gente tem que pensar É como se organizar Mais pra frente E assim Eu fico muito orgulhosa De poder ajudar Essas famílias E assim Lá na hora Realmente foi Eu fiquei muito indignada Com a situação Porque tinha criança Lá na frente Tinha mulher Tinha idoso Polícia não tava nem aí Se ia machucar a criança Não tava nem aí E aí é esse negócio Por que eles não vieram aqui hoje? Porque o cérebro deles É atrofiado Porque se tivesse Cérebro de verdade Vinha aqui pra debater Só com as ideias Mas eles precisam de quê? De um cacetete na mão Eles precisam de bomba de gás Eles precisam disso Pra combater a gente Porque eles sabem Que se for combater Só com as ideias Eles vão sair perdendo É isso Valeu Mariana Valeu Pode pôr ali Eu mesmo chamo Obrigado A próxima é a Ana Carolina Podia deixar Deixa por favor Deixa no local Que eu mesmo chamo as pessoas Ana Carolina Depois da Ana Carolina Nós vamos chamar o Peninha Por favor Boa tarde Boa tarde A gente fazer três denúncias A primeira é que São 11 milhões De desempregados no país São 6 milhões de pessoas Sem casa Pra morar O déficit habitacional Nesse país É de 6 milhões Era de 5,2 em 2012 Índice S Apurado pelo IBGE E como é Que um problema social De moradia Grave Vinculado ao problema Da crise econômica Que estamos passando Nesse país É caracterizado como crime De esbulho processório Não há como se falar em crime De esbulho processório Quando o que está em jogo É um direito constitucional E social previsto Numa terra onde nem se cumpre A função social Então Esse crime Não é atípico E nós não vamos aceitar A justiça militar Criminalizar Esse movimento Ainda mais Sem ordem judicial Isso era pra ser discutido No âmbito civil E no âmbito constitucional Nunca No direito penal A segunda denúncia Que eu tenho Pra colocar É sobre as prerrogativas Dos advogados Presentes Porque nós não somos Advogados de burguês Nós somos advogados Do povo pobre Mas Mas nem por isso Nem por isso Nossas prerrogativas Têm que ser desrespeitadas Porque nós fizemos A prova da OAB Fizemos os exames E somos autoridade sim Perante a polícia militar Três advogados Três advogados Foram impedidas De circular na área Sendo que o estatuto O nosso estatuto Que foi conquistado Com duras penas A partir da democracia Da constituição de 88 Três advogados Foram impedidas Pela polícia militar De circular no local De conflito Isso é um absurdo Isso tem que Sim Nós temos que pressionar A OAB Pra que se cumpra As prerrogativas Dos advogados Populares Não é só da advogados Da advocacia burguesa Não Também A terceira e última Denúncia Que gostaria de fazer É que As advogadas Mulheres Naquele dia Foram debochadas Pela Polícia militar Eu fui uma delas Que estava lá No conflito E o tenente Que Que governava A operação Com a tropa de choque E queria invadir Uma ocupação Já consolidada Como a Paulo Freire Sem mandado judicial Junto com a tropa de choque Ele me ridicularizou Porque eu sou mulher E só conversou Com outro companheiro Que nem advogado era Porque era homem E eu me senti grave A balada E também me senti Desrespeitada Porque eu também Faço parte da ordem Dos advogados De Minas Gerais Então entrarei Com Entrarei sim Com desagravo Mas não porque Eu me personalizo Mas porque eu sou Advogada do povo E o povo pobre A classe trabalhadora Desse país Tem que ser respeitada Os direitos Sociais e democráticos Desse país Embora Estamos vivendo Num estado De exceção Num golpe Parlamentar E falei Rogério Correia Que é presente Esteve aqui Semana passada Teve a comissão Para debater As privatizações E os retrocessos Trabalhistas Da terceirização E exigir Da OAB Que se retratasse A OAB De Minas Gerais E federal Que se retratasse A posição Que a priori Foi a favor Do golpe Mas perante Esse circo E perante Esse estado De exceção A OAB Tem que Se honrar A instituição O estado Democrático De direitos E se retratar Com a classe Trabalhadora Com o povo Desse país E falar Que é contra E vim aqui Publicamente E se dizer Contra O golpe Parlamentar E por fim Também gostaria Só de mostrar A barbárie Que aconteceu No domingo Essa é a minha bota Imagina Eu que sou advogada Tive os meus Pertences Todos destruídos Imagina o povo Pobre Porque como dizia Para concluir Como dizia Emiliano Zapata Se não há justiça Social Que não haja paz Para o governo É isso Companheirado Nossa Ana Carolina Deixa eu ver Essa bota Isso aí foi bomba Isso é bom mostrar Isso foi bomba Eu vi ela lá mesmo Nossa senhora Isso foi bomba Que julgaram Isso para ver O tratamento Que foi dado lá Foi um negócio Abusivo Deixa a bota As bombas Também Que nós vamos levar Isso tudo lá Para o Ministério Público Para a polícia Não dizer Que não usou Eles falam Que não foi nada Como é que eles falam? Que não foi Exagerado Isso tem uma palavra Que eles gostam de usar? Pois eu lembro Mas é uso excessivo De força Fala que não foi O uso excessivo De força Que foi Apenas para conter O uso moderado Isso não é uso moderado Não é força nenhuma É O próximo Inscrito então Agora Vamos passar Para o Peninha Dois minutos Que é o nosso Jornalista Sim Pois não Peninha Luiz Carlos Bernardes Primeiro Bom Minha solidariedade A todos Segundo Dizer que eu tenho Uma responsabilidade grande Como jornalista Como membro da comissão de direitos Da UAB E como diretor Do sindicato dos jornalistas Eu tenho responsabilidade Que esse pano aqui Esse chale Eu ganhei Dos guerrilheiros Na faixa de Gaza Dos guerrilheiros palestinos Então isso me dá Uma responsabilidade Muito grande Lá Vendo eles serem massacrados Israel com exército E os palestinos sem exército Bom Quero dizer também Que Muito respeito Pelo Rogério Eu trouxe duas vezes Meu sobrinho Em atos públicos aqui E estava o Rogério Sempre ele falou Mas só tem um deputado Na Assembleia Eu falei não Tem mais Tem mais Rogério Corrêa O William Santos Que evitou Além do seu trabalho Espetacular Correndo risco Indo para a CTI Duas vezes O William Santos Evitou a minha demissão Da UAB Por censura Do senhor Aécio Neves E da sua irmã Andréia Neves O William Santos Há oito anos Me levou para a comissão De direitos humanos Porque eu ia sendo demitido Como fui demitido da Bante Quero registrar a presença Da mídia ninja Que é um avanço Na nossa mídia Que luta E que faz um trabalho Independente Mídia ninja Sim Quero registrar a presença E a solidariedade De representantes Aqui do DCE Da FUMEC O Gêmeas E o Leandro Estão ali E enfim Eu vou falar Só um resumo Da nota Da OAB Da comissão de direitos humanos Da OAB A nota que o William fez E que nós aprovamos Mostrando Entre outras coisas Que não houve Ordem de prisão Primeiro Segundo Seria uma loucura Se tivesse Ordem de prisão Terceiro A polícia militar Não tem Legitimidade Não tem poderes Para fazer aquilo Que ela fez Como também Não tinha poderes Para jogar água Nas professoras Durante o regime militar Então É lamentável A minha solidariedade E eu acho Que é com atos Com esse Que a sociedade civil Vai ganhando espaço A sociedade civil Recuou Diante Desde o regime militar Nós temos que voltar A atuar Quanto ao helicóptero Que você comentou Muito bem Eu vou me lembrar De um uso do helicóptero Que foi para transportar 424 quilos De pasta de cocaína 445 445 De pasta de cocaína No governo Do senhor Aécio Neves Até agora Nada O único que eu ouvi falar Que tinha sido punido Foi o piloto Do helicóptero Que foi lá Por ordem de trabalho Está solto também Está solto também Está solto também Para poder não falar Nada Soltado Então A minha solidariedade A advogada Que falou aqui Muitas vezes A UAB Apesar de ter quadros Como o William Nos decepciona Como fez agora Apoiando o golpe E como fez Lá em 64 Quando dirigiam A UAB Aqui Seus Foram homens Da UDN Pedro Aleixo Entre tantos outros Milton Campos Milton Campos E Pedro Aleixo Que eram da UDN Que apoiaram O golpe militar Enfim É preciso Claro Outros atos Como esse Não só Diante de ataques Mas outros atos Exigindo Avançando Exigindo mais espaço Que é o que a sociedade Precisa A sociedade Tem que afastar O Temer Em relação ao Pimentel Eu acho que o Pimentel Guerrilheiro Como foi Guerrilheiro Como foi Guerrilheiro A Dilma E os dois atuaram juntos Esse Pimentel Guerrilheiro Vai ressurgir Vai ressurgir Não sou pessimista Não Mas é preciso Claro Que a nossa sociedade Civil Esteja sempre avançando Não atacando só Não se defendendo só Quando atacada Tem que avançar Parabéns a vocês aí Minha solidariedade E minha solidariedade A mesa Obrigado Pessoal A Ana Carolina Está falando O que ela falou Aqui Eu estava lá com ela Nós passamos Um aperto danado A mesa Ó Queria anunciar A presença Da professora Maria da Consolação Rocha Está aqui também Conosco Na reunião Passar a palavra Agora para o Sandro Sandro Depois do Sandro Gustavo Só um minutinho Dois minutos Rogério Só um minutinho Por favor Pois não Mona É só para destacar Que a Maria da Consolação Estava lá No dia Com a gente Foi um apoio Um auxílio Muito importante Diretamente Desde carregando as pessoas Ajudando mesmo Com tudo que for possível Dando uma palavra De apoio De incentivo Também Então destacar isso Muito obrigada Maria da Consolação Obrigado Mona Então Sandro Por favor Bom dia Bom dia Tem poucas coisas Para me falar Porque já foi falado Quase tudo aqui Quase tudo Não tudo Eu só queria ressaltar Que na rua Serra do Jatobá De frente a Paulo Freire As viaturas Da Polícia Militar Fica fazendo segurança Para os empresários Lá donos das empresas E eu queria saber Se o Tenente Coronel Jacos Que é do Quadragés Primeiro Batalhão Do Barreiro Se ele admite Ele no comando Da Polícia Militar Lá do Barreiro As polícias Ficam fazendo segurança Para as empresas Lá oprimindo O pessoal da Paulo Freire O Camilo Torres Irmã Doric E o pessoal Da Vila Santa Rita Porque eles ficam Fazendo segurança Lá dos empresários Lá com a viatura Lá dentro Quando eles não deixam fora Deixam lá dentro E se a pessoa Passar lá e olhar Eles ficam ameaçando As pessoas lá Que estão oprimindo O pessoal Todo mundo sabe Que a maioria Do pessoal Da Guarda Municipal Que estava lá São tudo bandido Fardado Como da Polícia Também é tudo Bandido Fardado Porque a gente Paga imposto Para pagar Para pagar O salário Desses bandido Fardado O vereador Adriano Está aqui Eu só queria pegar E falar com ele Para ir na Câmara Dos vereadores E solicitar lá Um projeto de lei Para tirar as armas Desses bandidos Que fica aí Da GM Que eles não tem Capacidade para usar Nem uma tese Muito menos Pegar e colocar Uma arma na cintura Então você Como vereador Eu criei esse projeto De lei Era só isso Que eu queria falar Obrigado Gustavo Depois do Gustavo É a Eu não entendi A letra Delícia dos Santos Como é que chama Delícia Então vamos lá Gustavo Boa tarde Queria cumprimentar Os companheiros De luta Sabe E o que eu posso Dizer assim E sabendo que Esse eu O meu Eu Não é Assim Sabe do sofrimento Ali Passado ali Ocorrido Com os companheiros Nesse último domingo Fala-se Bom Eu queria dizer Que assim Relatar O fato Da tortura Do fascismo Que passamos Na chamada Democracia Dos ricos E que Nós fomos ali No processo De ocupação De um terreno Que não cumpre A função social Nós fomos atacados Ali Sabe Por esses Criminosos De fardas Que utilizaram ali De equipamentos De armas químicas Sabe Brometo De benzila E eu perdi A consciência Por alguns instantes Sabe Com a ação Dessa química Sabe Dessa arma química Que está sendo utilizada Contra a nossa população Então é fato De tortura Sabe O governo Esses aí Políticos Que recebem Para Devem ter o compromisso De responder Essas famílias Que foram despejadas Eu passo o fato De Ter sido batizado Pelo governo Sabe Aqui do estado Da prefeitura De Belo Horizonte Como morador De rua Entende-se Que a pessoa Tem a rua Como moradia Sabe E que Ali realmente O fato Que passa São Sem tetos O padre Francisco Diz Nenhuma família Sem teto E o termo Correto Para tal É sem teto No meu caso Posto a rua Pelo estado Então Então eu gostaria Vida Sabe 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 Isso também Eu tenho Eu tenho aqui Um quixote Assim rasgado Sabe Por andar De um ponto Ou outro Dessa cidade Numa busca Sabe Por justiça Falar É um sistema O povo mineiro É a população Que não é um Nem dois Nem três É uma população Na rua Isso é Fascismo É o que está Presente No cotidiano Aí daqueles Aqui presentes Então pessoas Aí sem moradia Nós esperamos Aí para essas crianças Aqui presentes Uma resposta Sabe E uma proposta Sabe Para se tomar Uma atitude Aí contra isso Eu vou ter que cortar Seu microfone Porque eu já pedi Várias vezes Obrigado Mas vamos respeitar O tempo Senão a gente não termina Nada está sendo respeitado No país Próxima companheira Delícia do Santos Bom dia A todos Pessoal Eu vim aqui Só para dar um recado Eu mando um recado Para o Pimentel Aliás Para vários políticos Porque Eles ficam Mandando reprimir Os pessoal De ocupações Mandando tirar Os pessoal A base De bala De borracha Display de pimenta Mas eles não Imagina Porque eles estão lá Agradeço Os povos De ocupações O povo de vilas E favelas Que são os pobres Principalmente o Pimentel Porque a gente A maioria dos pobres Votou na Dilma Votou no No Como chama? No Pimentel No Lula Porque eles prometiam Coisas boas Para nós Porque pobre Hoje Só vive De ilusão E de esperança De uma vida boa De uma vida mudando Para o lado da gente Mas o que a gente Está vendo Praticamente Eu Uma marfabética Que nunca estudei Na minha vida O que eu estou vendo Na política É uma novela Uma novela Porque eles Ficam envolvendo Para tirar a Dilma Para tirar o Lula Para tirar não sei quem Enquanto o tema Está lá Roubou milhões e milhões E está lá em cima Com o maior E ainda querendo Voltar para trás De novo Querendo ir para o Dê na cama E por que os outros Estão saindo Então é a novela Aquela novela Que teve aí Do Do Como é que chama A novela das nove Do O pai da facção Eu estou vendo Essa novela Igualzinho O chefão Está aqui A gente Tirar os mais fracos Aí vem também A novela Do dois A novela Da escrava mãe A escrava mãe Está mostrando O que os políticos Fazem com nós Pobre Não é gente Negro Também não Só quem é gente É os ricos Então a vida Da gente Virou Um inferno Que para mim É política Porque A gente Não está tendo Mais emprego Direito a emprego Um salário De oitocentos Mil reais É dinheiro Para o pai de família Sobreviver Enquanto aumenta O salário deles Lá em cima Para não sei Quantos milhões Em espaço De segundo E nós Vimos no maior sofrimento Sendo massacrados Sendo pisados Porque somos Pessoas de ocupações Pessoas de ocupações Não é gente E a gente precisa Dessa reunião Que a menina Que a charnene Falou aí Mas o freio Ser marcada Para a gente Conversar mais Sobre isso Mais rápido possível Antes do dia 28 Antes do dia 28 Porque a gente Está precisando Que a gente Não pode sair Das nossas ocupações Porque é o lugar Que a gente vai sobreviver Porque nessa falta De desemprego Sair Estirar as ocupações Vai morrer todo mundo De fome Ou então vai morar Todo mundo Na porta da prefeitura Ou então aqui dentro Porque vai vir todo mundo E é só isso Só tem para falar Delícia Obrigado O próximo É o Luiz Rodrigo Muito bem Seu Luiz Depois é Elayne Bom dia para vocês Gente Bom dia Eu vim aqui Para falar Um declaramento Porque aconteceu Muita coisa horrível O que a advogada Falou Ela está certíssima Ele levaram o dedo Na cara dela Antônio Eles tinham que respeitar Um direito Desse aí Eu estava No primeiro tiro Que soltou a bomba Perto de mim Eu me senti Muito mal Antônio E eu vim aqui Para dizer O meu companheiro Aquele que está ali Eu sou companheiro De todos aqui Todos aqui São meus irmãos Porque nós somos Uma unidade Junto Mexer com todos E o coração de um Bate o coração de todos E eu vim aqui Para dar meu depoimento Não respeitou O ser humano De jeito nenhum Nós foi julgado Igual bola do campo Gente Presta bem assunto Nós somos classe pobre Nós temos que agir Em cima do nosso direito Nós respeitamos O direito deles Eles falaram Que nós tínhamos pegado Pedra para jogar neles É mentira Eu estava de frente Igual eu estou batendo De frente aqui Com ele ali Com o deputado Eu estava de frente É mentira A primeira bomba Foi atirada Perto de mim Você entendeu gente Então é mentira Da polícia A polícia Sabe por que Elas tinham o direito Daquele jeito gente É com medo De perder a farda Porque aquela farda ali É que está tampando O coração deles Se eles saírem daquela farda Eles vão morrer de fome Porque eles não sabem Pegar numa enxada Não sabem pegar numa foice Não sabem pegar numa colher Não sabem pegar num martel Para fazer uma forma Então é por isso Que eles estão Atrás Daquela farda Mas eu queria Que eles Tirassem aquela farda E partissem de cima De qualquer um de nós aqui Para nós dividir As nossas mãos Para nós saber O que é que eles Rebão na mão E nós gente Vem da classe fobe Por isso que nós Estamos ali Naquele pedaço de terra E nós vamos enfrentar Enquanto eu tiver Coração batendo Eu estou junto Com aquele rapaz ali Estou junto Com todos que estão comigo Porque nós somos Homens de coragem Ninguém vem aqui Para roubar de ninguém Nós vem para adquirir A nossa vida E assim seja A nossa felicidade A hora que dá o tempo Você pode me falar Com o companheiro Que eu desligo O microfone Mas nós estamos aqui Com muita coragem Respeitando os direitos De todo mundo Eu não estou desfazendo Nenhum dos guardas Nem dos foios principais Nem dos cabeçudos Porque ali tem uma mafa Aquela mafa Que tem ali Naquele terreno Está lá cobra Carangueja Cachorro Maconha Tem lá Centro de macumba Pastoro Tudo naquele local Por que nós não podemos encarar? O terreno Foi feito para nós E os ricos Está tomando Mas Deus Proverá na nossa vida Porque Deus é só um Ele é o Pai De todos nós Que declaro Que seja a nossa imagem E a nossa igreja Muito obrigado Gente Que Deus abençoe O nosso Pertence Foi tomado Foi levado Pela prefeitura Me levaram Tudo que eu tinha Levar documento Tem uma criança Que ficou perdida Uma criança Ficou perdida Lá O dia todo Me tocaram na casa De uma senhora Que não sabia onde estava Uma criancinha Estava vergonha Para esse governador E da onde ele veio Por que ele está lá? Foi nós que fomos ele lá E nós vamos tirar Porque ele não merece Estar nesse Brasil Tem que entrar lá Pelo menos um cachorro Para resolver os problemas Porque ele não é homem Para resolver os problemas Em nome do Senhor Jesus Nós vamos resolver O nosso problema Muito obrigado Minha gente E desculpa Quando eu vou falar Estou falando Muito obrigado Tá bom gente? Obrigado para vocês todos Isso Estou feliz Graças a Deus E o Pai que está ali Muito obrigado Isso aí Obrigado Sr. Luiz Estou a sorte de vocês Aonde precisar Estou a sorte Viu Léo? Estou com você Léo E não sai Aonde precisar Estou com você Se você está no inferno Eu entro com vocês Tá bom gente? Sr. Luiz Obrigado Obrigado a vocês Tem escrito ainda mais três Nós já fechamos a inscrição Viu? Então vamos lá Elaine O Anderson E a Luciana Pediu depois Eu escrevi ela também Então vamos lá Elaine O Anderson Depois a Luciana E nós vamos partir Para o encerramento Que já são quantas horas já? Cinco para uma já Cinco para uma já Boa tarde Meu nome é Elaine Eu quero dizer Eu quero dizer que eu estava ali No domingo Foi uma coisa horrorosa Muito horrorosa Porque ele tinha várias crianças E eu com outras pessoas ali Suplicamos aos policiais ali Falamos que ali dentro Tinha uma creche Com mais ou menos Mais de 60 crianças dentro dela Pedimos para eles não mandar bomba Para não atirar Mesmo assim Eles não deram crédito Não quis ouvir Eu vou ser breve Eu quero que o que eu estou falando Chegue até a polícia Até o prefeito Ali na prefeitura Por quê? Será que essa é a lição de vida Que a polícia tem para passar Para as crianças Inclusive essas crianças Que estavam ali no domingo É isso que eles têm que ensinar Para eles no dia da manhã? É essa As crianças que eles querem Para o futuro De amanhã? Será que é isso? Eu acho que a polícia Ela é segurança Ela é para cuidar Não é para destruir as vidas Para matar as pessoas Do jeito que eles atacaram As crianças ali Com bombas Eles não quisem saber Das crianças Que estavam ali dentro Daquela creche Uma dessas bombas aí Caiu em cima Do teto da creche ali Foi uma coisa horrorosa Eu quero pedir A polícia Que quando for Ali nas ocupações Faça as coisas direito Não faça como eles fez Eles não quisem saber Se uma bomba daquelas Ia pegar na cabeça Da criança Numa mãe que estava grávida ali Porque tinha muitas mulheres grávidas ali Muitas até mesmo No dia de ganhar bebê Teve que sair correndo Em tempo de bater ali A barriga no chão Foi uma coisa horrorosa Eu nunca vi uma coisa daquela Na minha vida Quando a polícia chegar Nesses lugares Vigia Põe a mão na consciência Ver quantas crianças Que podem matar Idosos Que estavam ali Que não aguentavam correr Teve crianças ali Que ficou até perdida Perdeu da mãe Naquela correria Foi achada depois Né E eu quero dizer mais Que muitas pessoas Foram ali mesmo Né Para ajudar Mas muitas Já estavam ali Morando A maioria estava ali Já morando Porque foi para morar Porque não tinha teto Porque não tem teto Né Então eu quero dizer Que a MLB Não vai acabar A MLB Ela vai continuar Né Eu já estava ali Morando ali Né Eu já me senti O dono daquele lugar Daquele terreno Porque nós já estávamos ali Né E eu quero dizer Que aquele lugar Fora Temer É uma moradia De todos Né O MLB E ali A ocupação Fora Temer Não vai acabar Não vai morrer Vai continuar De pé Né Eu creio Né É Vamos continuar juntos Na luta ali Né E vai continuar Até o fim Vamos continuar Lutando Pela moradia Digna Né Para tudo e todos Não adianta a polícia Querer parar Não adianta a polícia Querer impedir Interrompemos neste momento A transmissão ao vivo Da audiência pública Da Comissão de Direitos Humanos Para que você acompanhe A propaganda eleitoral Gratuita Obrigatória Dentro de 10 minutos A gente volta a transmitir Ao vivo a discussão Sobre ocupações E integrações de posse Na capital Aqui da Assembleia de Minas A vitória é nossa